e aqui eu trouxe a minha neguinha 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 aqui neguinha rapaz eu trouxe minha negra me comer no mato aqui ó ah não vem cá vem cá preto nega nega vem 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 cá vem rapaz se mandou lá pra cima minha negra se mandou lá pra cima eu trouxe ela aqui enquanto eu traz ela no mato rapaz pra comer aqui no mato só que ela tem peru a minha negra tem peru é é só é a é site né é eu acar casa neguinha 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 neguinha